Torello, o que é ser Zapata? Ser Zapata é viver a vida de motociclista e a vida de família de motociclista Zapata. Ser 101%. O que é o 101%? Além de 100%, é gostar da família Zapata como a própria família. Para mim, a minha família é Zapata, que engloba meus filhos, minha esposa e meus irmãos. Que é a exceção da nossa família. Exatamente. E o que é o 26 Zapata? O 26 é a letra Z, que é o 26, que representa o Z de Zapata. Viva Zapata! Viva!